Qualquer dica saborosa do quadro Partiu Cozinha, porque agora nós vamos aprender juntos a fazer uma sobremesa pra amanhã. É uma torta de chocolate surpresa. Hum, vamos ver? Olá, eu sou a Natália Rodrigues. Hoje nós vamos fazer uma receita de bolo de chocolate com recheio sem forno. Partiu Cozinha! Pessoal, então vamos fazer a massa? Na massa que eu vou fazer hoje eu vou usar dois ovos, uma xícara de açúcar cristal, duas xícaras de farinha de trigo, meia xícara de achocolatado em pó 50% cacau, meia xícara de óleo, uma xícara de leite integral e uma colher de sopa de fermento em pó. Bom, pra começar a massa eu vou usar dois ovos. Agora a gente vai colocar uma xícara de açúcar cristal e vai bater até ficar clarinho. Agora nós vamos adicionar a farinha, o achocolatado em pó, o fermento e o leite. Agora a gente vai colocar a massa numa forma untada com margarina e chocolate em pó 50%. Agora a gente vai levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Enquanto a massa está assando no forno, eu vou ensinar pra vocês a fazer a cobertura. Pro preparo, eu vou usar três caixas de creme de leite. Aí agora eu vou adicionar uma xícara de leite em pó integral, meia xícara de achocolatado em pó. Eu vou mexer um pouquinho agora, né, pra não espalhar tudo a hora que eu estiver mexendo a massa. E agora eu vou bater com o mixer. Agora a gente vai adicionar uma caixa de leite condensado. E agora a gente vai misturar com a mão mesmo, nessa parte. A massa está pronta. Aí depois que esfriar, a gente pode colocar já a nossa cobertura. Agora é bom a gente levar pra geladeira. E depois que gelar durante uns 30 minutos, a gente já pode colocar o granulado por cima e servir. Gente, o bolo está pronto. Façam na casa de vocês, esperam que vocês gostem. Fica muito bom, a gente gosta muito de comer esse bolo aqui. É bem fácil e rápido de fazer. E até a próxima, partiu cozinha. Delícia, hein? Domingão aí, se você quiser, já pode fazer essa receita. Se quiser rever a reportagem, você pode acessar lá o nosso canal no YouTube, que é o SBT Interior, você confere essa reportagem e outras também.